Salve galera, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio Não vai ser um vídeo Se vocês gostam do nosso trabalho, deixa aquele like já pra fortalecer Nós não vamos fazer metas Se vocês querem que a gente continue com as metas, deixem aí nos comentários para nós E comentem bastante que a gente ama que vocês comentem Sim, nós amamos ler seus comentários e responder quando for possível E compartilha pra quem você quiser Cadê? Cadê ele? Oh, vem aqui falar com ele Amor, tá procurando ele aí? Tô sim Cadê? E compartilha, hein? Tá ligado moleque? Se não, mete pipoca Ah, mete o memo Gente, não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais Os links delas estão na descrição E fique com o vídeo Biscoito Olá pessoas Tô aqui começando mais um dia Eu consegui acordar um pouquinho mais cedo hoje E eu já fiz o almoço Tô esperando o Dan Ele tá tomando banho E eu vou lavar roupas agora Eu tenho um monte de roupas pra lavar Aqui é a máquina É grande, né? Eu vou lavar roupas e nós vamos comer a melhor parte do meu dia Com licença Obrigada Tá pronto o almoço, querida? Tá? Tá pronto? Se não tá pronto eu vou voltar pro banho Não, não, não Olha aqui, ó Purezinho de batata Com franguinho assado, é isso? Uhum E salada Pois é Aí, ó Um abraço pra galera lá do Manchester Beat Soccer Que me assiste Ah, um abraço também pro meu amigo, irmão O Tadeu lá, o Felipe Tadeu Pato Alessio Aí um abraço pra você, Pato Alessio Dando um abraço pra ele Não Por quê, amiga? Eu gosto Eu tô afim Agora, senão não tem chocolate Um abraço pra você, amiga Qual o nome dele? Tadeu Felipe Tadeu Pato Alessio Esquece o seu bem nome Felipe Tadeu Felipe Tadeu Pato Alessio Vai Fala, fala no irmão Tem que falar assim, ó Pato Alessio Esquece Vai Chocolate Senão não tem Ok Patolas Não, assim, ó Patolas Patolas Daí o abraço Tadeu Tu pediu o abraço Tá dado o abraço E ganhou o abraço da americana, hein, cara É, moleque Tá ficando gringo, hein Eu não sei se a gente vai na piscina hoje Eu não sei se a gente vai Hoje tem a live do Do nosso amigo Do nosso amigo Hazuki Deijo Atari Do canal Deijo Atari Quem não conhece Quem curte games aí Na parte de jogos de Lego GTA Vou deixar aí o link na descrição Corre lá Tá bom? Porque eu sempre tenho participado das lives dele Todas as sextas-feiras É live infinita Exato E todas as sextas-feiras O que aconteceu Eu não tenho medo Então o que a gente for fazer Daqui a pouco a gente fala, né? Eu não tenho medo de novo Salve galera Tudo bom? Começando mais um dia pra vocês Ontem nós gravamos muito, né? Porque nós descobrimos que vamos num lugar muito interessante hoje Exato E lá perto nós vamos comer em algum lugar E óbvio que a gente vai mostrar pra vocês Mas qual o nome do lugar que a gente vai hoje? Lugar do sono Exato Não, qual o nome do lugar? Forte Negley E o que que tem lá? É um forte militar É muito antigo E não está usado mais É muito antigo E tem um parque E você pode andar E ver as paredes antigas Porque não está inteiro Mas tem tipo uma parede aqui E o chão aqui Sim É, por causa da guerra que teve, né? Sim, a guerra entre o norte e o sul Ok É isso aí, né gordula Gordula, gordúcia Gordulolha Nossa, que palavras ridículas que usaram agora Mas eu não gostei delas Não gostei não É mentira Não dou cinco segundos pra me dar um beijo Chocolate Eu vou embora Tá bom, gente? Vamos gravar tudinho pra vocês Sim, vamos sim Ah, vamos Ah, vamos Vamos sim Ah, vamos Vamos mesmo Ciga dessa porcaria Depois de 50 horas perdidos Chegamos no lugar pra comer, né? E conta pra eles a história da nossa aventura A moça aqui, ó Quase entrou na mão e matou todo mundo Não, ele entrou, mas ela conseguiu virar rapidinho Virar de novo, é Ah, minha Deus Que susto Mas, sabe, eu tenho muita ansiedade Muito medo de coisa Quase E nós paramos aqui rapidinho A gente tinha outro lugar, mas pagar 20 dólares pra estacionar o carro, não Então a gente vai comer esses hot dogs Olha aí Hot dog, batatinha E depois a gente vai lá pro lugar, né? Uhum Sabado Ok Vamos comer aqui E daqui a pouco direto do Fort Negley Another year is an outdated day What will its panoramic views disclose as they pass successively before us? What will be the history of my afflicted country for the next 12 months? Will it be a record of disasters and revolutions? What shall be the end of all this? And we know not Francis Cormack For Francis Cormack, a schoolteacher in Sumner County, Tennessee Federal military installation in Charleston Harbor The Civil War had begun Over the next four years, millions of Americans would leave home Many for the first time To fight other Americans More than 600,000 of them And countless civilians would never return E aí galera? Chegamos! 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 E o videozinho que vocês viram aí a Abby vai explicar rapidinho aqui Sim Porque a gente não pode mostrar tudo Senão a gente não vai mostrar nada pra vocês Foi um video de 20 minutos mais ou menos Então eu não posso falar Eu não posso traduzir exatamente tudo o que eles falaram no video, ok? Mas Eu vou explicar um pouquinho Eu tô falando muito alto porque tem muito vento Exato Parece que eu tô gritando Não, isso não é gritar É falar alto É difícil Então vai Falar alto Ok Então nós estamos em um forte militar Que foi construído em 1862 Por quê? Porque naquela época tinha uma guerra Entre o norte e o governo federal Contra o sul Por quê? Principalmente porque o sul queria ter o direito de manter escravos Então o governo, claro, não gostou disso e teve uma guerra E esse forte foi construído para defender o sul E o governo federal conseguiu pegar esse forte e controlar esse forte E foi principalmente por causa desse forte que o governo federal conseguiu vencer Exato Conforme a caminhada a gente vai mostrar os lugares e vamos explicar para vocês E isso e bora Essa escada Foi a escada que os soldados usaram na época para entrar no forte Eu acho muito interessante E agora nós não podemos usar essa escada Mas é muito interessante, né? Então vamos comigo na entrada aqui? Então aqui é o forte Estamos dentro do forte agora E essas paredes Que em volta de nós São as únicas paredes que ainda existem Maluco Tá com calor, viu? Tá com calor O que a gente não faz para vocês, hein? Eu sou o melhor aqui Tá, ó Se liga Tá pingando aqui Aham Um lugar bonito, gente Olha Vou dar um giro aqui para vocês verem Isso aqui é o centro do forte Principal Né? Estou adorando Muito lindo Vamos ver mais coisas aí Aqui Vocês estão vendo que isso é um lugar muito alto Eu acho o ponto mais alto desse forte E dá para ver a cidade embaixo E essa era E... Pera lá, te amei Essa era Essa era a ideia De construir um lugar Que é proteger a cidade Proteger os soldados E Que Se você está aqui Dá para ver Qualquer soldados Que estão vindo E isso era a ideia Gente, aqui tem uma placa interessante Tem muitas placas aqui Mas essa é a única que é interessante Essa placa Está explicado que Nesse forte Depois da guerra Uma organização racista Que talvez alguns de vocês conhecem Que se chama O Cuplex Plan Desculpa a palavra Mas se come Nós escrevemos De um jeito diferente Essa organização Usou esse forte Como um lugar Para conferir e planejar ataques A organização Torturou e matou Negros Só porque Eram negros Porque A guerra Por causa da guerra Por causa da guerra Os negros e os escravos Foram liberados E então Essa organização Queria matar os negros Até hoje Essa organização Existe Mas eles não matam pessoas Eles simplesmente Gostam de falar muito Muita coisa racista Estou vermelha Estou vermelha né Eu também Bom galera Depois daquela placa Onde a Ab explica A gente acaba saindo Da entrada Onde a gente começou Eu achei Pouco Porque eu achava Que era Achava que tinha Mais coisas Além do forte Para você ver Tipo as armas Que eles usavam Coisas Lugares que eles ficavam Mas não que seja ruim É um lugar muito interessante Se vir Ok Especialmente Se você tem Uma obsessão Com coisas antigas Eu tenho E então Para mim foi Céu Foi legal Foi legal Não foi ruim não Mas Era só placas Placas e placas E a única coisa Que você tinha Para ver mesmo Era o forte E aquelas pedras Mostrando as paredes Antigas E lembrando Nem tudo aquilo ali Era daquela época Porque foi reconstruído Em 1900 e pouco Algumas partes Né 1900 e pouco De 80% Né Não Eles acham Que 80% Do forte Ainda está Ali Sim Ali Mas Eles não sabem Qual é a porcentagem Do forte Que não é original E qual é original Eles não sabem Exatamente Mas A maioria das coisas lá São originais São de Rio Milhão 8662 É legal Quem quiser visitar Vem aí Que é legal Não é pago É de graça Exato Tá bom E vamos ver O que a gente vai fazer Amanhã Não sei se a gente vai fazer Mais alguma coisa hoje Mas se a gente não fizer A gente volta amanhã Talvez a gente vai no shopping A gente vai ver que loja A gente pode mostrar para eles Então tá bom, vamos para aí e vamos se acelerar, né? Acho que quando eu vou deveder na manhã? Isso, mas eu vou deveder na manhã. Boa tarde, queridos de Magena. Tudo bom, galera? Aonde você vai, garoto? Deixe ontem. Aonde você vai, garoto? Daniel. Daniel. Ai, Hazuki, é nóis, Hazuki. Bom, estamos indo para algum lugar comer, provavelmente em Ribate, a gente gostou muito de lá. E vamos aonde no shopping, qual o nome do shopping? Green Hills Mall. Sim, e vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre relógios, para mostrar para vocês, o que a gente achar lá diferente a gente vai mostrar. Mas não mostrar tudo, porque a gente quer sempre mostrar mais coisas em outros vídeos, ok, galerinha? E outra coisa, nós postamos no Instagram e no Face coisas relacionadas a... Onde a gente vai, né? E no Forte a gente sempre postou. Postamos lá a foto da frente do Forte. E tinha a bandeira meio incendida e um rapaz perguntou querendo saber do que se tratava. E a Abby vai explicar direitinho o que aconteceu. Ele meio que falou lá corretamente, né? Mais ou menos o que que é. Perguntou, teve morreu alguém? Sim. E a Abby vai explicar o que que foi. Teve um dos nossos inscritos que comentou isso aí, né? Neste estado mesmo, Tênis, mas longe daqui, pois é um estado grande, né? Teve um ataque terrorista em um forte militar e cinco soldados morreram. E por isso, no país inteiro, tem as bandeiras dos Estados Unidos que estão meio este aqui, este aqui. Meio, meio Mastro, isso tem que dizer. Meio Mastro. Sim, ela tá no meio, não tá totalmente. Essa palavra é difícil. É, sempre quando morre um militar aqui... Nem sempre, mas quando eu tenho um ataque terrorista, acontece assim. E aí, acho que a galera já deve saber, porque às vezes em filme mostra também isso. O país é interessante isso. Sim, o brasileiro deve saber mais ou menos, porque em filmes de guerra mesmo acontece isso. Sim. A galera deixa... O que é pior é isso que aconteceu no meu estado. E galera, só uma coisa, é longe daqui, tá bom? Mas, como nós íamos dizer ontem, que a gente não tem que ir pra piscina, mas acabou esquecendo de falar. Por conta que a Abby usa isso, muitas pessoas têm olhado pra ela de um jeito diferente, porque foi um ataque terrorista. E eles acham que, não sei, eu tenho uma bomba... Eu falei pra uma amiga que eu encontrei ontem uma noite, eu falei pra ela, eu acho que... Eu não entendo porque eu assusto pessoas com esse rejado, talvez é porque às vezes eu faço assim. Bom, é isso. Mas, além disso, eu não entendo. Bom, galera, é isso. Vamos cortar aqui, senão a gente não consegue mostrar nada no shopping pra vocês. Eu quero continuar falando. Porque o iPad não permite eu ter muito espaço, como eu já falei pra vocês. Quem é? Tá bom, gente. E aí, galera, acabamos de sair aqui do rebate. Pois é. Nós não gravamos lá dentro porque tava extremo barulho. Pessoas falando muito alto. E música muito alta, tá? Hoje foi um pouquinho mais caro que da outra vez que a gente veio, porque é domingo. Então, pros três, com água, né? Porque todo mundo bebeu água. E lembrando, rebate, você pode repetir quantas vezes você quiser. Tem doce, tem sushi, tem... A maioria das coisas tem comida asiática, mas também tem comida americana. E os três deu 34 dólares. Então é isso. Daqui a pouco, diretamente, do Sapiens. Ai, eu adoro os Sapiens. Uh! Ah, comecei. Cheguemos. Chegamos sim. Cheguemos. Onde a gente vai? Não sei. Ó, a gente ia numa loja chamada... Como é que é? Brookstone. Brookstone. Só que muito pequena, não tem nada pra mostrar. E provavelmente... Enfri no website e... No website? Eles falaram que tem isso e aquilo e... Um monte de coisas... Chegamos e... Ah, não é? Sim, então a gente vai na Menses. É isso? Sim. Vamos ver. Tem roupa, tem... Tem coisas... Coisinha. A gente pede tudo. Não, eu não sei o que é. Não leio. Faz tempo. A gente queria muito mostrar uma loja com... Com computador pra vocês. Porque tem muita gente que pede aí. Muita gente pede pra gente mostrar. Mas, cara... Tem no centro. E no centro é muito caro pra você parar. Depois daquele acontecido lá, com a Abe... Né? Com a Abe? Eu fiz. Oh, perdão. Depois do acontecido lá com aquele... Que morreu o rapaz lá, né? É... Todo mundo tá olhando pra Abe de um jeito diferente. Sim. Principalmente aqui nessa área. Nessa parte da cidade tem muita... Pessoas têm muito medo de pessoas muçulmanas, assim, né? De muçulmanas. E agora estão com mais ainda, né? E eles acham que eu sou muçulmano. Pessoas aqui realmente acreditam que eu posso pôr uma bomba embaixo do meu... E... Eu sei que são as pessoas anonais. Especialmente... Não tem o que odiar assim. Vocês me amam, né, gente? Obrigada. É sério. As meias aqui nos Estados Unidos são extremamente estranhas. Eu gosto de meias estranhas. Olha isso. Eu acho que é perfeita. E... Um par de meias... E a minha sogra adorou isso aqui. Eu gosto também. Eu nem vou dizer pra que eu ia usar isso, mas... Provavelmente pra coar o meu café. Porque, na boa, eu gosto tão feio. Uh, que frio, brá. Que... Pra mim, sério, meia tem que ser totalmente branca ou preta. Acho que assim. Sim. Quanto que é uma meia dessas? Pra ele saber, né? Depende. Essas são 8,40. Ó, lembrando, a gente tá no shopping. Então, no shopping as coisas são mais caras. 8,40. 4,90. É, mas também... 4,90. Olha isso. 8,40. Vamos ver o que a gente vai ver mais aqui e mostro pra vocês. 3,99. Sério? No shopping tudo é mais caro? Ponto. Uma meia dessa da Nike. Tá, 14 dólares. Tem de 20 dólares. É, 14,20. Se você vier no Instagram, por favor, não venha comprar coisas no shopping. Porque no shopping é muito mais caro. Sim. Muito, muito mais caro. A gente tá mostrando pra vocês porque, realmente, tipo... A gente tem que mostrar pra vocês. E ela não sai do celular nunca da vida. Eu nem... Eu nem trouxe o meu celular, gente. Nem trouxe o meu celular. Na verdade, você esqueceu, né, querida? Sim, mas eu esqueci porque não é tão importante pra mim. Ó, carteiras. Da Tommy... Ah, sim, na promoção. Então, na promoção, é quanto uma? Tommy Hilfiger. 48 dólares. Ah, mas eu não sei. Ah, men... Hoje tá menos porque é... Vai ser... 25%... Ou, 20% menos. Então, eu tô de promoção. Mas, menos assim, tá caro. Porque a gente já foi em outro lugar e veio por, tipo, 10 dólares, 15 dólares. Verdade. Tá bom? E a mesma marca. Exatamente, né, gorda? Essa loja é um pouquinho... A gordura aqui também é cara? Sim. Graças a Deus, não. Olá. Nós estamos na parte da Calvin Klein dentro da Mises. Quanto? Hum... É tipo... Como é que se chama esse tipo de roupa? Tipo, uma jaquetinha. Sim. Tá esse preço aqui, ó. 139 dólares. Esse preço aqui? Tá aqui. Mas, se vocês lembram, a gente foi lá na... Ross. Na Ross. E tem uma loja parecida, que é PJ Maxx. E também tem a... Ah... O rapaz falou... Marshalls. E provavelmente você vai encontrar isso aqui lá, futuramente, por... 20 ou 30 dólares. Exatamente a mesma roupa, a mesma marca. Não algo tipo... Falso, sabe? Não... Não uma jaqueta falsa. Vai ser a mesma coisa. Exato. Muito mais caro. Ó, mais um aqui, ó. Da Tahari. Uhum. Quanto? Aqui, velho. 129. Ah, tá baratinho. Muito caro as coisas no shopping, gente. E tem essa blusa que você pode... Ah, e no Brasil também é. Eu tô ligado aqui no Brasil, no shopping tudo é mais caro. Sim. Ah, 56. Ó, vai estar 5 dólares lá na Ross, futuramente. Ah, e o vestido aqui? Também, 129 dólares. Esse aí vai estar 20. Tá, vamos ver o que a gente vai mostrar mais. Se vai em outra loja, não sei. Uh, gostei. Né? Talvez a gente vai em mais alguma lojinha, alguma coisa. Talvez. Talvez não. Uhum. 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 Bom, gente, nós íamos mostrar uma loja pra vocês que eu não vou citar o nome. Desculpa. Porque eles não deixaram a gente gravar lá dentro. Uhum. Uhum. É uma marca esportiva. Uhum. E daqui do shopping eu achei que fosse mais barata. Porque pelos preços que eu estava vendo lá eram bem baratas. Tanto que tem muitos brasileiros que vêm aqui e compram dessa marca. A moça da loja falou, me desculpa, vocês não podem gravar aqui, eu falei que nós queremos divulgar sua marca e nós não compramos nada, porque você falou que o dono é teimoso e mesmo como ela explicou pra ele que tem brasileiros que gostam de ver essas coisas, ele simplesmente não quer. Ele falou, eu não tenho que ter motivo, eu não quero. Sim, simplesmente ele tá atrasado, né? Porque hoje em dia tudo que se divulga na internet você acaba ganhando mais clientes. Sim, mas ela não quer, ela não tem muita escolha, é isso que ela tem que ter, então ela tinha que falar não. Sim, ela tava certa, porque o dono deu a ordem, é o patrão dela e é isso, tá bom? Salve galera, terminando mais um vídeo por aqui, acabamos de sair do shopping. Não por aqui, por ali. Não deu muito pra mostrar as coisas pra vocês, porque aqui é um shopping meio caro. E um shopping com pessoas assim, sabe? E restrições, que não dá pra gravar tanta coisa. Sim, ela pode, ela então gosta de deixar pessoas gravarem. Exato, se você chegou até aqui, nós estamos indo agora pra casa, vou editar o vídeo e assistir o PPV do WWE. Eu vou ler. Mentira, vai assistir junto comigo. Vou ler. Eu tô ligada que você vai assistir se você gosta. E se você chegou até aqui, deixa aquele like pra nos ajudar se você gosta do nosso trabalho. Se você não gosta do nosso trabalho, mesmo assim, deixa aquele like. E clica aí no botãozinho vermelho pra se inscrever se você chegou agora. Dá aquela compartilhada no Face com os amigos, porque... E com os inimigos também. É, faz parte. E deixa seus comentários aqui, se vocês estão gostando, se não estão gostando, que a gente gosta de conversar com vocês. Demorou? Pois é. E... FUI!